Olá, voltando hoje com mais um vídeo da série de tratamento para crescimento com a Dr. Miracruz. Bom, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu estou fazendo um tratamento com os produtos da Dr. Miracruz. São produtos que estimulam o crescimento, que ajudam no fortalecimento dos cabelos e eu estou dois meses e pouco fazendo tratamento. Eu ia fazer, eu falei que ia gravar três a quatro vídeos, mas hoje eu resolvi fazer o vídeo de encerramento porque não deu para mim gravar no final de fevereiro o terceiro vídeo, devido a correria, muitas tarefas, já fazeres. Então não deu para gravar, então hoje eu vou gravar, agora em março, o último vídeo que eu falei que ia medir para saber quanto é que os cabelos cresceram. Bom, eu notei que os cabelos cresceram sim porque, olha os que eu ia chamar tela. E se você quiser saber quantos centímetros cresceram, porque daqui a pouquinho eu vou medir, continue acompanhando o vídeo, enquanto isso vai se inscrevendo aqui no canal, ok? E eu ainda não usei os produtos todos, assim, ainda não terminaram os produtos, mas eu vou continuar colocando as resenhas lá no blog, belezinha são. O link eu vou deixar aqui na caixinha de informação do vídeo. E os produtos que eu estou usando, eu mostrei todos no primeiro vídeo. Vou colocar o link dele também aqui embaixo, para ficar mais fácil. E eu já estou com a fita métrica aqui, para medir, mas enquanto isso, para quem não assistiu a medição do primeiro vídeo, vou colocar um pedacinho para você ver quanto é que os cabelos estavam medindo. Agora eu vou medir, e eu vou separar uma mecha daqui da frente, que está a fita métrica. Eu vou escolher uma daqui da frente, bem no centro. Estou sem espelho, não sei se é... Mas está bom essa mecha aqui, porque ela é bem da frente, para ninguém ter dúvidas de que eu estou medindo e estou registrando. Olha, deu 32 centímetros. Foram 32 centímetros que eu medi. E agora, vou pegar uma mecha aqui da frente, novamente. Aqui na frente, elas são do mesmo tamanho, então qualquer uma que eu pegar, não vai fazer diferença. Porque aqui era a minha antiga franja. Então, vou tentar pegar aqui na mesma posição que eu peguei da outra vez. Trinta e oito centímetros. Trinta e oito centímetros. Foram 38 centímetros, então cresceu seis centímetros. Cresceu bastante, porque não tem nem três meses que eu estou usando os produtos. Estou gravando com o ventilador aqui, estou ficando toda embolada nos cabelos. Mas é porque já estamos em março, mas aqui no Rio o calor continua. Hoje está muito abafado, então não dá para gravar sem o ventilador. Como eu falei no começo do vídeo, dá para eu notar que o cabelo está maior e o cabelo está ficando novamente com a ponta MV. Viu que ele está vindo aqui embaixo? O traje dele está vindo bem aqui embaixo. Não sei se eu vou cortar essas pontas. Não sei se eu vou mudar de corte. Agora eu não sei. E eu vou encerrando por aqui e deixando todos os links que eu falei, que eu mencionei aqui embaixo na caixinha de informações. E te convido a se inscrever aqui no canal. Convida as amigas também. E se gostou, dá um joinha, ok? Um beijão. Um beijão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma